Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Letícia e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse bolo decorado com um tema de Natal. É uma chaminé do Papai Noel e nesse vídeo eu quero ensinar pra você como fazer o tijolinho e também a neve super fininha e bem realista. E ó, não é açúcar, viu? E se você quer melhorar o seu trabalho com o chantininho, melhorar o acabamento dos seus bolos decorados, você está no canal certo. Mas pra isso você precisa se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Eu te encontro depois da vinheta pro passo a passo. Então aqui eu já vou começar colocando o chantininho no bolo pra espatular. Agora eu vou usar esse modelo de espátula, o modelo 17, é da Bluestar. Eu vou usar nessa parte aqui, ó, com esses dentinhos aqui pra fazer o tijolinho. Mas tem outros modelos também que dá pra fazer esse tijolo. Esse modelo aqui também é um que dá certo, ó, essa parte de cima, que tem dentinhos um pouco mais espaçados e aqui embaixo um pouquinho mais juntinho, né? E depois só vai fazendo o cortezinho no meio do tijolo. E se você não tem nenhuma espátula decorativa com esses desenhos, você pode fazer a sua, ó, com uma espátula lisa que você usa pra alisar o bolo. Vai colando o palito com uma fita adesiva, né? Medindo certinho a distância, só com a pontinha do palito pra fora. E ela vai fazer a marcação do mesmo jeito. Agora eu vou nivelar o topo aqui, porque depois eu ainda vou precisar colocar mais chantininho. Se eu deixar esse excesso, depois vai me atrapalhar. E agora com a ajuda de um palito, eu vou fazendo o cortinho dos bloquinhos pra formar realmente o tijolinho. Agora eu vou usar esses dois produtos aqui, esses dois pozinhos pra fazer a pintura. Quem vai dar a cor realmente é esse daqui, que é o pó pra decoração, é o vermelho rubi. Só que eu vou usar um pouquinho, uma colherinha desse de brilho, só pra ele dar um acabamento luminoso, assim, trazer uns pontos de luz que fica bem legal também na cobertura do chantininho. Lembrando que se você quiser já atingir esse chantininho de vermelho e não, né, fazer essa pintura igual eu tô fazendo, também pode, sem problema algum. A única coisa é que eu acho mais prático fazer a pintura direto, eu acho mais rápido, mais econômico, porque você não tem risco nenhum de desperdiçar chantininho, às vezes de ter tingido uma quantidade, não utilizar tudo, e não tem perigo nenhum de ficar com o sabor resíduo, né, do coerente, sabor residual. Então a pintura pra mim não tem problema nenhum, né, não tem nenhuma contraindicação. Eu já vou fazer uma quantidade aqui que dê pro bolo todo. Então eu tô usando mais ou menos dois dedos da solução alcoólica. Vou colocar uma colherinha assim, ó, tipo de café. Vou colocar só mais um pouquinho. Pra dar uma pintura bem forte. E vou colocar um pouquinho do vermelho, do brilho vermelho. Agora eu faço o teste, borrifando aqui na parte de trás, pra saber se a cobertura vai ficar bem fechadinha, bem legal, sem ficar com falhas ou muito fraco. Se tiver fraco, é porque falta um pouquinho mais de pó, então aí eu só vou colocar do vermelho rubi mesmo. Ela tá fraca, ó, ela fica com umas marcas de respingo, então significa que ainda falta pó. Meia colherinha. Agora tá com uma cobertura melhor, então eu vou pintar o bolo todo. Sem precisar fazer isso no topo. Agora eu vou fazer a parte de cima, que é um cachepô, só que invertido. Eu vou começando colocando o chantininho branco aqui bem apertadinho, fazendo uns desenhos. Essa parte é legal que seja feita quando essa cobertura, essa pintura, né, já estiver totalmente seca. Quando evaporar a solução alcoólica, porque se você começar a trabalhar por cima de uma pintura ainda molhada, ela tende a manchar mais, a estragar com mais facilidade. Então espera ela secar totalmente, e aí você trabalha. Minha mão tá parada, ó, com a espátula levemente angulada. Quem tá fazendo o trabalho é a bailarina, ó. E tiro, né? Tô girando e tiro levemente a espátula, e aí ela fica lisinha. Agora aqui essa lateral, vou espatular com bastante cuidado pra minha espátula não estragar a pintura, porque por baixo tá branca, então ela pode estragar com facilidade. Vou tirando o excesso da primeira passada, porque senão vai estragando o restante, e vai acabar fazendo ela descer muito, né, deformar essas ondinhas que eu fiz, e eu não quero que isso aconteça. Por fim, eu acabei deixando uma falha aqui, ó, acabei espatulando mais do que devia, ficou um defeito bem aqui na frente, ainda bem que eu vou colocar um topo. Se eu não fosse colocar o topo aqui que vai esconder, eu teria que refazer, colocar mais chantininho branco, e repassar a espátula. Eu vou ajustar aqui, a quina do bolo agora, passando bem devagarinho a espátula, e limpando a cada passada. Agora eu vou simular uma neve, então eu vou fazer com o próprio leite em pó, vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa só, pra não desperdiçar, né? Só que ele tem uma cor amarelada, né? Ele não é totalmente branco mesmo. Ó, perto da cobertura que é branca, ele dá uma diferença. Então eu vou pintar, né? Vou tingir esse leite em pó com um pouquinho de pó perolado, né? Que ele tem um fundinho branco, pó para decoração branco cintilante. Um pouquinho só que eu misturo aqui, ele já vai dar uma branqueada. E aí como eu tenho esse brilho aqui, que é o mesmo do brilho vermelho, né? Pra dar um acabamentozinho de luz, tem o branco também, né? O cristal. Eu vou colocar só uma pontinha, pra dar um efeito de luz também. Mas não é tão necessário, só porque, né, eu tenho. E se você quiser também, né, não tiver esses outros produtos, pode usar corante pra chocolate também, em pó, né? Que é o dióxido de titânio, que é o corante branco em pó pra chocolate. Também pode misturar só um pouquinho, que já vai clarear. Agora eu vou peneirar um pouquinho, aqui no topo, e colocar um pouquinho também depois no rodapé pra dar um acabamento. Esse trabalho aqui você pode também fazer com açúcar gelado. O açúcar gelado, pra quem não conhece, não é o açúcar tradicional que fica na geladeira. É um açúcar que se chama mesmo, açúcar gelado. Ele é usado pra fazer acabamento em sobremesas de padaria, tipo o sonho, né? É um açúcar que mesmo gelado, ele não vai ficar melado. Se for o açúcar tradicional, ele vai melar, tá? Porque ele na geladeira, ele acaba absorvendo a umidade e fica tudo melado. Então, eu prefiro fazer com leite em pó, porque é algo que eu já tenho. Como o açúcar gelado seria um produto só pra fazer isso, depois eu não utilizaria pra mais nada, né? E como é vendido somente em pacote, acho que de meio quilo ou um quilo, então, pra mim, seria desperdício. Então, eu faço desse jeito. Se você quiser, também pode usar coco ralado, só que mesmo o coco ralado, por menor que ele seja, ele ainda, eu acho, muito grosseiro. Então, eu prefiro, se for pra utilizar coco ralado, dar uma trituradinha a mais nele no liquidificador ou no processador, dar uma leve batida, só pra ele ficar um pouquinho mais trituradinho e aí fica bem legal também. Finalizando, então, aqui, a chaminé do Papai Noel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo do que eu posto aqui no canal. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, pra quem ainda não me acompanha, no Instagram e no Facebook, pra vocês seguirem também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!